Música Essa é a minha primeira Guaraipo Vamos chegando Ela está com o número C4 Eu troquei essa daqui Por uma Jatai Aí foi trazida hoje Hoje dia 24 de março de 2015 Aí o rapaz trouxe hoje Ele já tinha levado a Jatai E hoje ele trouxe a Ele trouxe a Guaraipo Para mim Essa Guaraipo está em um sistema De umidificar a base Temos criador que usa esse sistema aqui Vou estar mostrando aqui Que usa Colocar um plástico aqui em cima Preso Quando a água da chuva bate aqui Ele escorre e vai escorrendo um pouco da água Vai escorrendo aqui E ela vem por aqui Por dentro e cai aqui Daí ela fica aqui uma parte E ela escorre o excesso Ela escorre e sai fora E sempre vai manter úmido aqui Conforme o tempo de chuva Se der tempo de seca Se quiser umidificar É só jogar água aqui dentro Só jogar água por aqui E sempre manter úmido Diz que a Guaraipo precisa de bastante umidade Está sendo usado isso daqui Então já veio nesse sistema E essa é a minha primeira Guaraipo Depois eu consegui uma outra Num tronco Que seria a minha segunda Que está aqui Já fiz um vídeo mostrando Vou estar postando também para vocês Essa daqui Está num tronco Essa aqui seria a número 2 E essa aqui é a número 1 Porque eu consegui primeiro Só que eu tinha trocado Só que chegou depois Chegou hoje Está mostrando como que está dentro Tirar aqui em cima Tirar essa lajota É uma caixa modelo ímpar Está em 3 módulos Vamos ver como que está aqui dentro Olha aqui elas É igualzinho a outra Um pote alimentador E os potes dela Muito bonita É uma pelha muito dócil Muito calma Muito mansa Já tem bastante pote vazio E veio muito forte Muito bonita Muito interessante Muito interessante E colocar esse aqui que é o sistema Que ela já veio pronta Vou manter ela nesse sistema Vai ser uma das minhas matrizes Aí a minha Minha primeira guaray Está aí Está aí Primeiro vídeo dela Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau